Canal Dublo Imitando o A apresenta O Palmeiras ganha no jogo de ida e leva vantagem, mas foi sofrido E o jogo do Palmeiras? Foi mais chato que lençol curto, mas ganhou Bem amigos da fuleiragem, vamos embora que agora é mata-mata Aí a cobra fuma Vou logo dizendo que o Palmeiras levou um sufoco danado, a pressão era grande Era tanta que o infiniteto danou a lenhada na cara de Zé Rafael, João Ó pra isso Foi uma cotovelada, pintou os beis de vermelho Arriegua, João, que violência foi essa? E essa balada aí, João? Aglomeração Escanteio pra supletivo, mas eles erram o chute E esse gaiatinho, João, ó pra isso Querendo ser igual a Cristiano Ronaldo Só se for com sequela depois do Covid Mas a jogada foi boa, mas o Everton tava ligado Olha esse lance O Miserável deu uma saia no zagueiro, mas chutou mais fraco que com esse de grilo O Verdão chegou pouco no gol, João, mas quando chegou, chegou Davidson recuperou uma bola quase perdida E chutou na mão do jogador do supletivo É, Chicó, no replay dá pra ver direitinho A bola ia em direção à área com perigo de gol O Vá chamou o juiz, perguntou como vai a família Aí ele decidiu marcar o pênalti Rafael Veiga foi pra bola e peia neles Um a zero, porco Golzinho importante, hein, Abel? Aí eles ficaram doidos, tão doidos que já não estavam nem enxergando a bola Mas no rebote mandaram foi essa cipuada Tavam nervoso mesmo, João, e cavaram essa falta perto da área A bola raspou na orelha da barreira e bateu no travessão E no rebote quase fizeram, mas tiraram na linha Vixe, foi por um cabelinho de sapo A pressão continuava A bola sobrou e mandaram uma leruada pra fora Segundo tempo começa e mais 45 minutos de sufoco pro Verdão Eita, molesta dos cachorros Até voltaram melhor, João, levando perigo Olha essa bola de escarpa Eita, escarparam por pouco Piada bosta, João Agora foi o Wesley Bateu, mas o goleiro como um bode Não deixou o Palmeira matar o jogo Aí eles acordaram pra vida, mas do outro lado também tinha um bode Treinador fica doido Ele parece aquele carinha de hot dog, João Vixe, todinho, Chico Perigo de novo pro Verdão Cruzamento na área, a bola sobra pro Ceboso mandar pra fora Como é o nome dele, João? Sei lá, Chico Não conheço ninguém do supletivo de Chile É, o porco se deu bem Tá na vantagem pro jogo de volta Fala aí, Portuga Estamos aqui pra enfrentar qualquer equipa Nós não temos medo de ninguém O Flamengo ganhou Sei que você gostou desse vídeo Então vai gostar desse outro A derrota do Urubu pro Fluminense Clique aí Ficou sensacional Tchau 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 Tchau